Eu preciso de pelo menos 30 incendiários aí, onde é que tá você? Isso, glória a Deus Vocês vieram, que bom que vocês estão aqui A banda já se prepara pra gente queimar junto Dá um T.D.J. com esse irmão, isso aqui vai pegar fogo hoje, amém? É difícil, irmão, porque a batalha era contra pacote No início era principados e potestades Aí depois se acrescentou alguns pacotes de pipoca Cadeiras reclináveis e agora máscara Então não dá pra saber se você tá sorrindo, dormindo, vibrando, queimando Eu não sei, mas aquele cara que vai botar um peso Mas Deus sabe, amém? Tô brincando, mas Ele sabe mesmo Ele sabe como é que tá o nosso coração E eu creio que Ele corresponde à nossa expectativa Eu quero saber se tem alguém com expectativa de ouvir Deus falar nessa noite Amém? A gente começou na última semana uma série falando sobre um Jesus selvagem Você pode declarar isso comigo? Diga, Jesus é selvagem? A palavra selvagem, ela foi vulgarizada E a gente às vezes confunde um Jesus selvagem com algo ignorante ou sem compaixão Mas a grande verdade é que selvagem, a origem, a essência em si de algo que é selvagem É algo que é silvestre, é algo que não é domesticável É algo que não se pode colocar uma coleira ou não se pode conter uma jaula Selvagem é aquilo que é silvestre, mantém o seu instinto natural E Jesus é exatamente assim Ele é o verbo vivo que desceu dos céus Foi movido por compaixão pelo pecador Mas foi movido por um ódio em relação ao pecado O ódio que Deus tinha em relação ao pecado Ele foi completamente cumprido Quando Jesus recebeu o cálice, a condenação, o pecado A Bíblia diz que ali ele deixou de ser o filho e passou a ser pecado no nosso lugar E Deus teve prazer de morrê-lo O Deus que não abriu mão de você Não deixou de ser justo contra o pecado também A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte E isso não é paradoxal Esse amor furioso que invadiu o inferno Esse amor furioso que fez de todo o inferno um espetáculo público Triunfando contra todos eles na cruz É o mesmo amor que se abaixou pra conversar com a mulher adulta E disse, eu não te condeno Então vá e não pegues mais É um Deus movido por compaixão Mas também é um Deus que é fogo consumidor É um Deus que ele é tão grande A ponto de convidar todas as estrelas E elas se colocam em ordem quando ele chama pelo nome Mas é um Deus que também se fez tão pequeno A ponto de caber dentro da própria criação É esse Jesus selvagem que eu quero falar nessa noite Você tá comigo? Diga amém Semana passada eu falei sobre uma das características desse Jesus selvagem Eu falei sobre um Jesus indomesticável Não cabe numa religião Não pode ser deformado Não pode ser detido Não pode ser comedido Paulo chega ao ponto de dizer que Se um anjo do céu descer e pregar um evangelho Diferente do que esse que tem sido pregado a vocês Considerem maldição Anátomo Não tem nada que precisa ser acrescentado no evangelho E nem na pessoa de Jesus Muito menos ser removido Ele é perfeito Ele é o que é Quando perguntam quem você é Ele diz, eu sou o que sou Sabe, o eu sou o que sou Nada mais é do que um Deus Que se move em todas as características e necessidades Que a criação poderia ter Se você tá doente Ele tá dizendo, muito prazer Eu sou o Deus que cura Se você tá passando por uma necessidade financeira Ele tá dizendo, muito prazer Eu sou Jeová Jireu Deus que provê Você tá enfrentando uma batalha? Muito prazer Eu sou o Deus que nunca perdeu uma guerra Você tá cansado? Muito prazer Eu sou renovo Você tá perdido? Muito prazer Eu sou o caminho Algumas mentiras foram liberadas contra você Muito prazer Eu sou a verdade Independente de quanto tempo você vai ter aqui Na vida eterna Você vai se encontrar comigo Ele tá dizendo pra todos nós nessa noite Muito prazer Eu sou a vida Eu sou o caminho A verdade A vida Ninguém vai ao Pai Se não for através de mim Então na primeira semana dessa série Jesus Wild Jesus Um Jesus selvagem Eu falei sobre um Jesus indomesticável Mas hoje eu quero falar sobre Mais uma faceta do caráter de Jesus Eu quero falar sobre Um Jesus irresistível Você pode declarar isso? Diga Jesus é Irresistível Jesus é irresistível E a pergunta que a gente tem que se fazer é Se isso é uma verdade Se essa afirmação é uma verdade Por que A gente não vê mais igrejas Do que boates Por que a gente não vê mais avivamento Do que crises e divórcios? Por que? Porque o Jesus irresistível É o Jesus de Deus Não o Jesus evangélico Ou o Jesus católico Ou o Jesus que se parece com o pastor Que pregou características A respeito de Jesus Que mais se parecem com ele Do que com o próprio Cristo O Jesus que é irresistível Ele precisa ser bem apresentado Irmão, guarda isso Jesus quando é bem apresentado Ele é irresistível Então a parte que falta Nessa equação É uma responsabilidade Nossa É da igreja A pergunta que a gente tem que se fazer é Por que? Não temos pessoas Do lado de fora Em todas as igrejas Na face da terra Se Jesus é irresistível O problema não está nele Mas nos seus representantes Eu acho que eu compartilhei Sobre isso aqui Uma frase que eu vi Do Marcos Mion Que eu achei muito boa Ele disse Mano, vamos ser sinceros Jesus é maravilhoso O problema é o fã-clube O problema é o fã-clube O problema é quem fala Em nome dele Ou quem se passa Por povo dele Povo que se chama Pelo meu nome É assim que A gente é citado Em alguns momentos da Bíblia Jesus quando bem apresentado É irresistível Você está comigo? Diga amém E é engraçado Porque quando Eu fui enviado pra cá Eu não pedi pra vir Eu fui enviado Eu não vim pra cá Porque era um sonho meu Vim pra cá Porque era um sonho de Deus Se tornou da minha família Depois que a gente entendeu O que ele tinha pra fazer Quando eu fui enviado Uma das perguntas Que eu ouvi E até que graças a Deus Eu ouvi pouca Mas eu ouvi É Pra que mais uma igreja Na América? Eu lembro que quando A gente estava plantando Igreja no Rio A mesma coisa era Falada Quando a gente plantou A igreja em Cabo Frio A cidade de Onassi A gente começou Dentro de uma casa Na casa de um médico Eu lembro Como se fosse hoje A primeira semana Eu estava pregando lá A gente tinha 70 pessoas Meus pais estavam lá Na segunda 150 Na terceira não cabia mais ninguém Na quarta A gente estava no clube Dois meses depois A gente estava na quadra do clube Toda segunda-feira Mais de mil pessoas Se reunindo Dezenas de pessoas Aceitando a Jesus Um avivamento Sobrenatural acontecendo Mas ainda assim A gente ouvia essa pergunta Se tem tantas igrejas Por que mais uma igreja Na cidade? Porque se tem 150 mil brasileiros No entorno E nem 5% disso Caminha com Jesus A gente precisa entender Que alguma coisa Ainda não aconteceu Para que uma parte Dessa comunidade Seja completamente tocada Irmão, eu acredito Que o avivamento Deus não entregaria Para uma igreja Ou para uma denominação Então, a grande verdade É que quanto mais igrejas Se abrirem aqui Mais famílias Estão sendo tocadas E ainda assim Não vai ser suficiente Porque quando a gente Começar a apresentar Um Jesus irresistível Não haverão prédios Suficientes Para conter O avivamento Que a gente vai experimentar A gente vai ter Que começar a pensar Em cultos Outside Porque inside Não comporta Esse Jesus irresistível Ele vai além De denominação Religião Ele vai além Do nome do pastor Ele vai além Da placa denominacional Ele vai além Da nação Da língua nativa Tem pessoas usando Tradutor em todos Os nossos cultos Se esforçando Para entender O que a gente fala Por que? Porque o evangelho Não é refém De uma língua O evangelho É a voz de Deus O evangelho É a resposta De Deus Para toda a criação Outra coisa Que eu ouvi muito É América é tão próspera Para que mais uma igreja? Por uma resposta Simples Deveria ser óbvia Porque o evangelho Não é uma resposta De Deus ao pobre Pastor, mas não é um braço social? Também Mas não é só isso O evangelho não é uma resposta De Deus ao caos Pastor, mas o evangelho Não traz paz e meio ao caos? Também Mas não é só isso O problema é que a gente Quer pegar uma das facetas Do evangelho E achar que o evangelho É isso Eu já ouvi de muitos missionários Falando Isso é evangelho Porque ele está no campo De missões Eu já vi muita gente Evangelizando em hospitais Falando Isso é evangelho Porque é o que ele ama fazer Irmão O evangelho não cabe numa caixa Ou não tem a ver com o teu ofício Ou vocação Ou chamado O evangelho é a plenitude de Deus Enchendo todo o espaço vazio O evangelho é para o pobre É para o que está em caos É para o que está cansado É para o que está doente É para o que está sem rumo O evangelho é a resposta de Deus Dizendo em alto e bom som Eu não desisti de vocês Isso é evangelho O evangelho é a boa notícia A boa nova Deus lembrando a criação Eu não desisti de vocês Porque é mais uma igreja na América Porque o evangelho não se resume É uma resposta ao caos O evangelho é uma resposta A toda a criação Dizendo Existe algo que pode preencher esse vazio Vamos ser sinceros Irmão Esse vazio existe Alguns de nós já tiveram ele preenchido E alguns talvez estão buscando Serem preenchidos hoje aqui O evangelho é a única coisa Capaz de preencher O vazio existencial de toda a criação Nós fomos criados por algo eterno E o pecado roubou de nós E é ser anseio Mas a Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem Um anseio pela eternidade Então entende isso Agora a gente tem Dias sendo contados em calendários Mas a nossa essência Foi feita para a eternidade É por isso que a gente é tão ansioso Porque a gente sabe Que as promessas que recebeu de Deus São promessas De vida eterna Mas a gente sabe Ao mesmo tempo Que os calendários estão dizendo Qual é o limite Da nossa existência Irmão Deixa eu te lembrar algo O Deus que passeia na eternidade Fez você para passear com Ele lá também Existem projetos de Deus Que vão além do que a gente está vivendo Irmão Existe mais Existe mais Eu quero ser um proclamador Desse princípio Até eu morrer Eu posso estar vivendo o melhor romper da minha história Eu posso estar na fase mais próspera da minha história Eu posso estar vivendo em uma boa casa Tendo um bom carro Eu posso ter muito dinheiro Mas sempre vai existir no meu coração Uma certeza André Existe mais Não é para isso que Jesus morreu Isso faz parte Mas não se resume a isso Irmão Jesus não morreu Para a gente ter uma vida confortável Isso é parte da herança Jesus não morreu Para a gente ter uma vida Que a gente pode comprar o que quer Isso é parte Isso é parte Jesus não morreu Para a gente se tornar crente Jesus morreu Para a gente se tornar filho E porque eu sou filho Eu sou próspero Eu descanso Eu confio O problema que a gente está buscando Como principal Que Deus já disse Que vai acrescentar para a gente Busque em primeiro lugar O meu reino e a minha justiça E essas coisas Vos serão acrescentadas A geração do acréscimo Está buscando as coisas Para depois se envolver com o reino Quando Deus na verdade está dizendo Busca o reino E deixa que eu acrescento sobre você Todas essas coisas Você está comigo? Alguém está comigo nessa noite? É esse Jesus irresistível Que vai mudar a história Não é um Jesus teórico Irmão, olha para mim Quantos púlpitos Tem pregado um Jesus teórico? Cheio de eloquência Cheio de oratória Mas o que vai mudar a história Não é o Jesus dos púlpitos É o Jesus das ruas Esse ajuntamento aqui Vai acabar em 30 minutos Mas os próximos dias A cidade Fort Lauderdale Boynton Beach Deerfield Miami Vai ver Jesus caminhando pelas ruas Vendo você caminhando pelas ruas Então como que a gente Apresenta o Jesus irresistível? Entendendo que existe mais Você pode declarar comigo Diga existe mais Existe mais Irmão, você que é brasileiro E está na América Deixa eu te lembrar Existe mais Essa sensação de segurança Que a gente tem aqui Ela é incrível Ela é maravilhosa Essa acessibilidade Que a gente tem para recursos É maravilhoso O fato de você poder trabalhar E com a diária Um dia de trabalho A gente consegue comprar Um tênis incrível Estou falando com jovens agora No Brasil Todos os tênis que eu comprava Parcelava em 10 vezes No carnêzinho Da Poço Feliz E quando eu ia pagar o carnê Ainda falava Olha, se você pagar 3 prestações Dá para você parcelar Mais um tênis em 8 vezes Eu saia com mais um tênis lá E com mais um carnê Aqui a gente se pressiona Um dia de trabalho Bum, você vê o fruto do trabalho Pega 5 dólares Vai na Five Below Faz a alegria do seu filho Quando a gente está se mudando para cá Faz quase que A dispensa inteira Lá na Dollar Tree Quantos aqui já Já se beneficiaram Se beneficiam da Dollar Tree Deus abençoe Criador da Dollar Tree Mas não se perca, irmão Com a ideia de que Agora é o final da linha Não, Deus me trouxe Para a terra prometida Cara, eu já cheguei, irmão Não, cara Pega essa chave Cuidado com as falsas linhas de chegada Isso é muito forte Cuidado com as falsas linhas de chegada Você já viu aqueles vídeos De maratonistas Que quando estão quase concluídos Eles começam a celebrar E aí passa alguém focado E bum Leva o prêmio Você já viu algum vídeo De moto GP Eu vi esses dias Um vídeo O cara quando estava na reta final Ele começou a empinar E aí tinha alguém focado Que não queria fazer graça Mas queria levar o prêmio E ele passou direto E ele ganhou aquela corrida Irmão Cuidado com as falsas linhas de chegada Ah, eu cheguei na América Agora eu estou bem Não, irmão Isso aqui é só uma estação Um cenário Mas existem promessas de Deus em você Existem palavras de Deus Para você E se você crer Elas vão se cumprir Até o que tem a ver isso Com Jesus irresistível Eu vou te explicar A gente quer que os nossos filhos Se apaixonem por um Jesus Que muitas vezes Eles não estão vendo Essa mesma paixão em nós Você sabe qual que é O Jesus irresistível Dentro de casa? É quando os nossos filhos Vêm que existe em nós Um senso de urgência Uma paixão Para edificar algo Que vai além da gente Esse é um Jesus irresistível Porque o Jesus que a gente fala Para os nossos filhos Eles conseguem resistir O Jesus que a gente tenta Apresentar para os nossos filhos Eles conseguem resistir O discurso até convence Irmão, em alguns momentos Mas é o exemplo que arrasta O Jesus irresistível Não é o Jesus pregado Mas é o Jesus vivido Como que eles vão ver Jesus em nós? Quando eles perceberem A gente é mais apaixonado Em fazer algo Que é maior do que nós Do que construir algo Que depende só de nós mesmos Irmão, eu não estou dizendo Para você deixar de ter sonhos Naturais Mas eu estou só te fazendo um pedido Não deixe de ter sonhos Sobrenaturais Como apresentamos um Jesus irresistível Quando as pessoas verem Que a gente está completamente Embriagado pela ideia dele Eu já falei várias vezes Sobre isso Essa série, inclusive Eu preguei há Três anos atrás Assim que eu cheguei em Orlando E eu estou pregando Aqui em Fort Lauderdale Porque eu sinto que a gente precisa Lembrar de alguns princípios Fundamentais A respeito da fé E do caráter de Jesus Mas tem uma história Que eu compartilhei algumas vezes Talvez alguém aqui Nunca tenha ouvido Eu lembro que Quando eu vi Isso me chamou muita atenção O Douglas Gonçalves Ele comentou Que ele tinha acabado De chegar de uma pregação No Pará Se eu não me engano E aí eles estavam Numa cela Num GC E aí ele trouxe Açaí do Pará E ele falou Pessoal Você não vai acreditar Eu estou com açaí do Pará E eu acabei de trazer de viagem Aí praticamente Ninguém da sala vibrou Ninguém Sabia que o açaí do Pará Era o açaí de verdade Só que tinha uma milha Alguém falou Glória a Deus Cadê você? Alguém na sala Era apaixonado pelo açaí E aí ela falou Douglas eu não acredito Você está com o açaí do Pará Eu posso preparar? Aí ele Pode, claro E ela foi para a cozinha preparar E o pessoal está lá na cela E aí ele disse que Daqui a pouco Quando vai ficando pronto Ela ia botando assim No copo E ela ficava Uau, não acredito Ela pegou o copo E ela botou a primeira colher Fechou o olho Sabe quando você come De olho fechado Para saborear Algum gordinho está aqui comigo Ou só eu que passo por isso Amém, amém Obrigado, irmão Glória a Deus Os gordinhos acordaram E aí Ela colocou Aquela colher de açaí na boca E falou Uau E aí sabe o que aconteceu? Todo mundo que estava na sala Levantou Foi para trás dela Pegou um copinho E falou Posso pegar um pouquinho também? E aí ele falou Que ele viu aquela cena E uma coisa chamou a atenção dele Ele falou Cara, olha que poderoso isso Ela está se deliciando tanto Que ela gerou desejo nos outros De experimentar o que ela está experimentando Pega isso, irmão Os nossos filhos vão querer Se envolver com Jesus Que nos envolveu A nossa cidade vai querer Se envolver com Jesus Que nos envolveu Mas enquanto for Um culto que eu bato o ponto E vou lá para ver qual é As pessoas vão visitar De vez em quando também Para ver qual é Mas quando Construir uma história com Deus É o que me sacia É o que me move É o que aquece o meu coração Irmão, isso vai despertar A curiosidade em quem te cerca Irmão, me explica Por que você é tão apaixonado? Você vai poder dizer É a pergunta que o cristão Mais ama em ouvir Eu vou te apresentar Deixa eu te apresentar Deixa eu te apresentar Experimenta Eu te garanto Que você nunca mais Vai buscar em nenhum outro lugar Aquilo que você só consegue encontrar Em Jesus Você está comigo? Você pode aplaudir Jesus No seu lugar Esse é o Jesus Irresistível, irmão Esse é o Jesus Irresistível E esse é o nosso chamado Make Jesus famous Torná-lo conhecido O nosso chamado É só Gerar esse encontro Sabe Tudo que Deus fez Desde o princípio Com a criação Irmão Entende isso Deus não precisava Da criação Deus não gerou A criação Para ajudá-lo A fazer alguma coisa Deus gerou A criação Porque queria Se relacionar Com ela O princípio Fundamental Da criação É relacionamento Deus fez A gente Porque queria Ter tempo Com a gente Então Ele não pega você Imagina se Deus Tivesse feito Adão Tivesse feito Eva E não tivesse Preparado o ambiente Como a gente Muitas vezes quer A gente quer que Deus Gere milagres Sem a gente ter Preparado o ambiente Imagina Deus está lá no universo Está lá Nessa Imensidão cósmica Ou sei lá Qual o termo Que a gente poderia usar E aí do nada Adão surge E ele está lá Ele está sem gravidade Ele está falando Cara o que está acontecendo aqui Deus fala Adão Quero me encontrar com você Todo dia eu vou passar aqui Tá Mas aqui é onde? Não Você vai ficar Gravidando Gravitando Sei lá qual é o termo E eu vou encontrar você Não, não, não Deus primeiro preparou O ambiente Deus preparou O jardim Deus preparou A fome A comida Antes da fome Existir pela primeira vez Irmão Era tão perfeito O ecossistema Que Deus criou Era tão perfeito Que alguns teólogos Acreditam que A primeira vez Que a chuva Entra na história Da criação Foi no dilúvio Até então Vinha uma névoa Da terra Que irrigava Toda a criação Um ecossistema Perfeito André Onde é que você quer chegar? Eu quero chegar No ponto simples Deus preparou Um ambiente Perfeito Para colocar a gente lá E ter um encontro Com a gente Por que tantos detalhes? Você já parou Para ver Cachoeiras? Você já parou Para ver Alguns detalhes Da criação? Irmão É impressionante Você vê o Grand Canyon Você vê Algumas quedas de água Você vê Alguns lugares As águas cristalinas Você vê alguns lugares Do planeta Que se fala Uau Irmão Deus poderia ter feito Tudo igual Mas ele fez questão De colocar animais Diferentes Em lugares diferentes Colorir cada um deles Com tons de cores diferentes Eu acredito Que existem tons de cores Que a gente só vai conhecer No céu E existem notas musicais Que a gente só vai ouvir Lá também Mas Deus liberou para a gente Uma infinidade de coisas Para quê? Porque ele estava só Preparando um lugar Para o encontro É como um pai E uma mãe Que preparam um quarto Um enxoval A decoração Antes do bebê chegar Por quê? Porque tudo o que eles querem É poder colocar o bebê ali E vê-lo dormir Quantos aqui são pais E de madrugada Já acordaram para ver Se o seu bebê estava respirando? Levanta a mão aí Ok? Eu não sou o único então A gente acorda pela madrugada Bota a mãozinha Perto do nariz Bota a mãozinha Perto da barriga Não, está tudo bem Daqui a uma hora Você está lá de novo Pega isso, irmão Em nome de Jesus Deus criou um jardim E colocou a gente lá Para ter relacionamento Esse foi o primeiro lugar De encontro O homem pecou O resto da história Você já sabe A gente foi expulso do jardim Não por uma vingança de Deus Mas por um cuidado de Deus O homem estava Numa condição de pecado E se ele tivesse acesso A árvore da vida Teria uma condição De eternamente pecador Então Deus tira ele Do jardim Tira ele do acesso A vida eterna E só vai dar esse acesso De novo Em Jesus Quando fomos redimidos Do pecado E agora recebemos de novo Acesso a vida eterna Então Deus tirou o homem Do lugar do encontro Mas ele continuou Se encontrando com a criação A Bíblia diz que ele Então estabelece um tabernáculo No meio do deserto Ele estabelece um tabernáculo No meio do povo E ele visita o povo Através desse lugar É o segundo lugar de encontro Que a gente tem relato Você está comigo ainda? Diga amém Amém Agora quando Jesus vem Estabelece a nova aliança Isso muda E cara Isso é muito poderoso O lugar de encontro Deixa de ser geográfico E começa agora a ser Dentro de cada um de nós Nós nos tornamos O lugar de encontro Da criação Sabe onde os seus filhos Encontrarão com Jesus A primeira vez? Através de você Sabe como que pessoas Que nunca viram Jesus Vão poder ver Jesus Pela primeira vez? Através de você Paulo diz Olha Tem um mistério Que estava oculto Por épocas e gerações Mas a mim foi confiado O direito de compartilhar E esse mistério é Cristo em nós A esperança Da glória Cristo em nós É a esperança É a esperança da glória Nós nos tornamos Esse lugar de encontro Onde ele não só visita Como visitava no passado Mas agora ele habita Deus decidiu Habitar dentro da criação Irmão Você pode declarar Com autoridade? Diga Eu sou O lugar de encontro Pessoas terão Encontro com Deus Quando tiverem Encontro comigo Isso é muito forte Quem é da nossa igreja de Miami Já me ouviu falar sobre isso Em alguns momentos Mas Quero compartilhar isso de novo Você está comigo? Pega essa chave A gente olha para o milagre da mulher Do fluxo de sangue Mas nem todo mundo Entendeu um princípio fundamental Daquele encontro Aquela mulher Rompeu no meio da multidão Podendo ser apedrejada Podendo ser morta Porque ela tinha uma firme convicção Se eu apenas tocar Na orla das vestes dele Eu serei curada Então ela Ela passa pela multidão Ela passa No meio de outras pessoas Que precisavam de milagres também Mas ela estava Determinada Eu vou até o fim Porque eu creio Que se eu tocar nas vestes dele Eu serei curada E a Bíblia diz que Quando ela se aproxima Ela toca na orla das vestes de Jesus E sai virtude dele E ela é curada Vocês estão comigo até aqui? Diga amém Agora sabe o que eu acho incrível, irmão? É que Aquela mulher Nunca tocou em Jesus Aquela mulher Tocou Naquilo que Tocava Jesus Aquela mulher Tocou em algo Que tocava Jesus O que aquela mulher Experimentou É a dinâmica Pela qual A nossa casa Vai ser completamente Tocada por Jesus Tem gente na tua família Que ainda não foi tocada por Jesus Mas vai ser tocada por Jesus Quando tocar você A igreja É como essa Essa veste É como se fosse A orla das vestes de Jesus Tem pessoas aqui em Fort Lauderdale Em Boynton Beach Em Derfield Que nunca tocaram Jesus Mas vão ser tocados na igreja E vão ter um encontro com Ele Declara isso com autoridade Diga Pessoas vão ter um encontro com Jesus Através de mim É esse Jesus irresistível, irmão Que a igreja foi Foi agraciada Para poder falar em nome dele Não esse Jesus Não esse Jesus Vingativo Possessivo Sabe por que Tem muita gente Que não quer ter encontro Com o Jesus Dos evangélicos Porque as vezes Tem tanto peso E camada de religiosidade Em torno dele Que a gente está mais Atrapalhando o encontro Do que fazendo com que Esse encontro aconteça O meu maior zelo Todas as vezes que eu prego É o seguinte, irmão É para que eu não atrapalhe Aquilo que Deus já está fazendo Eu só não quero que o meu ministério Seja um desserviço Do evangelho A gente não precisa inventar roda A gente só precisa fazer o fácil O que é mais fácil? Se abrir o mar vermelho Ou você pegar um cajado E tocar no mar? O que é mais fácil? Você derrubar um gigante Ou você pegar cinco pedras? O que é mais fácil, irmão? Você alimentar uma multidão Comprando comida para todos eles Ou você separar Cinco pães e dois peixinhos? Todos os milagres Que chamam a nossa atenção Se você parar para perceber Nada mais são do que Um convite de Deus Dizendo Filho, faz o fácil Deixa que o impossível Eu faço Faz o fácil O que é que você tem? A merenda de uma criança Tudo bem Funciona O que é que você tem? Um cajado de madeira Ok, toca, ele vai abrir São só pontos de contato de Deus Vocês estão com sede? Toca com o cajado na rocha Vai brotar água dele Irmão, não tem a ver com a matéria do cajado Nem tem a ver com a essência da rocha Tem a ver com um ponto de contato Deus dizendo Pega o que você tem De mais fácil E deixa que o impossível Eu faço Você está comigo? Diga amém Amém Então a gente está aqui como igreja Fazendo o fácil Ele te aluga um espaço Proclama a ele O impossível ele faz O impossível ele move Ele quebra cadeias Ele desfaz Correntes Ele quebra resistência Cansaço Confusão Ele traz avivamento Cura Libertação Ele traz liberdade Ele manifesta a glória Ele derrama um som Despedaça o jugo Ele traz na nossa memória Aquilo que nos dá esperança Ele traz sobre nós Paternidade No lugar de escravidão Ele traz sobre nós Promessas de vida eterna No lugar de problemas Que são temporários Ele faz O impossível Se tornar inevitável Ele pega homens improváveis E coloca no meio de príncipes Ele confunde os que pensam que são Estabelecem O que sabem Que não podem nada Se não for através dele Irmão Ele faz o impossível Acontecer todos os dias Olha pra você Olha pra tua família Olha pros teus filhos Deus faz o impossível Se tornar real Todos os dias Olha pra mim Há 16 anos atrás Nem sabia quem Jesus era Agora eu prego sobre ele Nas nações Irmão Deus é especialista Em fazer o impossível Se tornar inevitável Você tá comigo? Jesus Meu tempo acabou Jesus A gente termina na semana que vem Vocês me dão 5 minutos Só pra concluir o raciocínio E orar com você Vocês me dão 5 minutos Levanta a mão Por favor Ok Glória a Deus Você que tá conectado Somos 5.300 famílias Seja bem-vindo Você tá na Lagoinha, Miami A tua casa online Argentina, Japão Portugal Moçambique Chile Irlanda Austrália Peru Brasil Inglaterra Estados Unidos Você tá comigo? Jesus João 14.300 famílias João 14.17 Voltarei pra vocês Essa é a base Essa é a base do evangelho O filho de Deus Se tornou homem Pra que os homens Pudessem se tornar Filhos de Deus Essa é a base do evangelho O Deus que fez todas as coisas Decidiu habitar na criação Olha pra mim Essa é a pergunta Que não quer calar Desde o início do meu ministério Se Deus Ele é tão poderoso E se Ele é infinito Ilimitado Invencível Inabalável Por que que nem todo mundo Deseja caminhar ao lado dele? Para pra pensar Se existe um poder Que é ilimitável Se existe um Deus Que conhece as minhas palavras Antes de serem formadas Na minha boca Que me envolve Com a presença dEle Em qualquer lugar que eu vá Que me chama pelo nome Antes dos meus pais existirem Que tem promessas de vida Sobre mim Antes da terra existir Que já se relacionava Antes de todas as coisas acontecerem Irmão Se existe um Deus Tão maravilhoso assim Por que que nem todo mundo quer? Eu acredito que é Porque nem todo mundo Foi apresentado a Ele E é isso que me consome A ideia de que Todas as vezes que eu prego Alguém pode estar ouvindo Falar de Jesus Pela primeira vez Já parou pensar Que encargo? Poder ser aquele Que apresenta O pai Ao filho Para pensar Você já viu Alguma reportagem De Alguém que teve um filho Que foi sequestrado Na maternidade Ou que por algum motivo Precisou Dar o bebê Porque era muito pobre Aí você vê no programa De TV 20 anos depois É a primeira vez Que vai ter esse reencontro É isso que eu tenho A graça de fazer Todas as vezes que eu prego Tem pessoas aqui Que há 20 anos Não tem um encontro Com Deus E o foco da minha pregação É só dizer Ei Filho Teu pai está com saudade De você Ele está nessa sala Você quer conhecer ele hoje? É esse Jesus Irresistível Que vai mudar a história Do sul Da Flórida Da América Do Brasil Das nações E é sobre esse Jesus Que a gente vai pregar Até que nada mais importa Você crê nisso? Romanos 8,15 Diz Pois vocês Não receberam o Espírito Que os escravizem Para novamente temerem Mas receberam o Espírito De adoção Como filhos Por meio do qual Nós clamamos Aba Pai Tem algum filho de Deus Aqui nessa noite? Fica no seu lugar Eu quero liberar algo de Deus Sobre você Fica de pé no seu lugar Irmão, Deus quer se revelar Através de você Mas antes de todo Ide Tem um vinde Antes de todo Comissionamento Para que a gente Avance Faça Pregue Tem um vinde Vinde a mim Todos vós Que está descansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Deus está chamando Pessoas para perto Para depois poder enviar A gente para longe